Rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo, olha só, vocês estão ligados, tamo na caça do Enzo Fernandes, futuro craque. Doniê lançou ele aí semana passada, se não me engano, a gente tá na caça pra conseguir o homem. Mas olha quem aparece e sempre é muito bem-vindo, Pelé, o Rei Pelé. Então vamos fazer o seguinte, já deixa o like, porque o Rei Pelé apareceu, cara, então deixa muito like. E gente, me segue no Insta, tá, pra dar aquela força também. Ihhh, rapaz, juntamos Pelé e Rala, né, hein. Olha, eu peguei essa tática aqui, por quê? Tem três meio-campos centrais. E o Enzo Fernandes, essa cartinha nova dele, é meio-campo central. Poderia ter aparecido agora, mas não apareceu. Tudo bem, vou pegar aqui o Madjer, não vou pegar o Cros não, muito lentão, cara. Vamos de Madjer aqui, mais uma tentativa de meio-campo central então, vai, Doniê. Capricha. Não, Doniê, não, cara, tá difícil tirar ele, hein. Alguém já conseguiu? Se alguém conseguiu aí, mano, parabéns, você é brabo, porque tá difícil. Agora vamos de Los Celso, eu vou pra Zaga. Vamos deixar mais um meio-campo central pra depois. Ih, rapaz, Vidit, Icon, Tote. Olha, o jeito que tá rolando daqui, parece que a gente vai ter um time bom. A gente já tá até ficando em pé aqui, em pé, né. Tô até me ajeitando na cadeira, porque o negócio... King, Vidit, Icon, Tote. Na esquerda a gente vai com quem? Ah, meu pai amado. Será que a gente vai bater o recorde de melhor time possível no draft? Opa, tão nesse caminho. Só falta agora aqui, ó, o goleiro, meio-campo central e o atacante. Vamos pro goleiro. Bora. Ah, mano, o goleiro aqui foi mais ou menos, mas não foi ruim. 85, não foi ruim. Meio-campo central. Será que eu deixo pra depois esses dois, gente? Será? Vamos pegar agora, vai. Meio-campo central pelo menos. Ah, não, não veio o homem. Veio do Chelsea até... Ó, veio ele, na real. Veio o Enzo Fernandes, mas não é esse, né. A gente quer a cartinha dele absurda e o futuro craque. Vou deixar ele aqui paradinho. Vamos pegar o Kovacic. Quem sabe chame mais jogador do Chelsea por causa do Kovacic. E o último atacante, vamos com... Cara, a gente tá com o time pronto, basicamente. Não, na verdade, das verdades, seria interessante trocar aqui esse meio-campo central inteiro. Vai ser difícil. Mas, vamos lá, né. Esperança é a última que morre. Vamos tentar. Ó, goleiro reserva, vamos de campos. A gente já tem um goleiro bom. Quer dizer, eu esqueci que era o 85 goleiro. E eu não gosto do campo. Vocês estão ligados que eu tenho um trauma com ele. Não curto ele. Então, vamos deixar ele ali por enquanto. Veio laterais aqui. A gente tá bem de lateral esquerdo e direito, né. Então, eu vou pegar aqui o maior de classificação. Um zagueiro melhor que o King seria interessante. Nossa Senhora. Neste e Canavarro. E aí, gente. Quem vocês escolheriam? O Neste é mais lento. Mas, olha, ele tem aqui, gente. 94 de defesa e 86 de físico. O Canavarro também é bravo. Dedicação alta. Deixa eu ver do Neste. Dedicação alta também. Cara, difícil escolher aqui, hein. O Canavarro é mais rápido. Mas, deixa eu ver o tamanho dele, a diferença. Tamanho 1,76. O Neste tinha 1,87. Vou pegar o Neste, tá? Vai. Mais difícil, hein. E pronto. Temos uma zaga aqui, meu amigo. Linda, maravilhosa. Mas ainda falta meio campo central. Vamos botar o Douglas Luiz. E um atacante também seria interessante. Ah, Doni. Meio campo central, Doni. Tá zoando com a gente, pô. Tá zoando a gente aqui. Meio campo central só pra fazer a felicidade da galera. Uh, olha esse meio. Eusébio também é bola, hein. E tem o Dembélé bugado. Dembélé bugado. 95 de ritmo. E aí, olha só. Dedicação. No ataque. Média. Não alta, né. Defesa que é média. E 5 barra 5. Deixa eu ver aqui o Eusébio. Hum. Eu acho que não vai dar pro Dembélé, não. O Dembélé é 4 barra 5. Difícil, hein. Cara. O Eusébio é melhor, né. Obviamente. Cara, difícil. Mas eu vou pegar o Eusébio. Vai. Vou pegar o Eusébio. Eu gosto desse Dembélé. Ele é bugadinho, cara. Mas deixa o Eusébio que dá pra juntar ele ali com o Pelé. Qualquer coisa. Rapaz do céu. Não para de vir, cara. Ih, mandou o Etor. Calma lá. Gostaria muito de pegar esse Etor. Mas, pensando no meu meio campo central, vou pegar o Gullit. E aí, eu vou botar o Gullit meio campo central no lugar de um deles ali. Tô precisando de meio campo central. Poderia vir o Etor agora. Pegaria também. E também o Enzo Fernandes. Mas não aparece. Esse aqui joga onde? Meio campo ofensivo, ponto esquerda. Interessante também, né. Interessante também. O Depol. Esse aqui é lá do direito do campo. A gente não tem pontas nessa tática. Então, eu vou pegar o Quill mesmo. Vai, Doni. Enzo Fernandes. Me escuta e manda. Me escuta e manda. Não tá fácil, gente. Já na reta final, esse draft foi bem, bem forte. Acho que não vai chegar a bater 91 igual aquela outra vez. Mas, foi um draft acima do normal, tá. Agora, essa reserva aqui. Finalzinho de reserva. Foi pra acabar com tudo mesmo. Quem vem, quem vem, quem é. Não conseguimos o Enzo Fernandes. Mas, não vai dar pra dispensar esse time, não. A gente vai ter que jogar com ele. O time tá muito bom. Acho que a meiuca central dele é que não tá tão forte. O Gullit vai dar uma força aqui. É óbvio. Mesmo assim, né. É uma defesa, um meio campo meio fraco, né. Só o Gullit aqui que seria realmente o cara muito brabo aqui. Eu vou estar ali titular aqui, inclusive. Vou estar ali centralizadão mesmo. Porque ele é o cara que tem mais defesa daqui, ó. Esse aqui tem 70 de defesa. O Kovacic tem 71. Ele tem 82. Então, deixa ele mais centralizado mesmo. E a parada é botar o Pelé na frente. E botar o Eusébio ali de SA. De meio campo ofensivo. Mas, vai começar no banco por enquanto. 90 de classificação. Quase. Quase. Vamos lá. Treinador. Treinador que me der mais entrosamento. É um time que não tem muito entrosamento. Notem, né. A gente tá com 11 de entrosamento. Agora a gente vai ficar com 12. Mas, a gente tem Pelé e Haaland. Então, a gente tem uma dupla ali muito forte. Além de outros jogadores incríveis. Isso é verdade. 5 Icons. 8 da Premier. 3 jogadores do Brasil. Classificação total do elenco 102. E agora, vamos testar no campo. O cara tá com o Nesta. Tá com o Soares. Tá. Nosso time, aparentemente, tá mais forte. Mas, às vezes, não quer dizer nada, né. Esse cara é bom. A bola começou com a gente. A bola. Haalandinho aqui, hein, gente. Haalandinho. Totti tá de volta. Boa. Boa. Que isso, mano. Dois minutos de jogo. Pelé fez tudo. Pelé fez tudo. Passou. Se apresentou. Chutou. Haaland pra Pelé. Que dupla, hein. 1 a 0. Ó, já vai passar o Pelé de novo. Nossa, o zagueiro dele saiu mal, mano. Vai. 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 Haalandinho. Haalandinho. 5 minutos de jogo, 2 a 0. O cara desistiu. A gente teve o início dos sonhos. Show de bola. Esse tá com o goleiro Apelão. Zaga, boa. E o Neymar ali na meiuca. Beleza. Ih, rapaz. Dominou a bola. Colou no pé. O cara já tá vindo. Esse aqui tinha a impressão que dá que é mais brabo. Aí não, né. Virich foi lá e... Boa, boa. Boa jogada. Chega batendo. Uh, Théo. Théo sempre arrebenta no meu time. Impressionante. Ele fez substituição. Acho que ele botou o Eusebio no time. Ó, Eusebio. Tem a liberdade. Boa, meu goleiro. Deixou muito livre. Haaland. Haaland. Ai, pegou mal na bola pra caramba, né, mano? O cara atrapalhou ele ali. Boa bola. Boa bola. Nossa, que chute horroroso. Ó o Haaland. Ó o Haaland por cima. Quase. Ô, Arnold. Cruzamento lá atrás. Nossa senhora. Boa, gulitão. Boa jogada, Théo. Ah, Théo, mano. Esqueceu o freio, pô. Você vai parando o jogador. Ele não para, mano. Ele é um nervoso. Vai levando, vai levando a bola. Bora, Théo. Osó, Haaland. Quase, quase, quase. Boa jogada. Ó o Haaland. Nossa. Não vamos. Parece que os jogadores foram em câmera lenta aí no rebote, né, mano? Três anos pra chegar na bola. 2x0. E o Haaland quase brocou um golaço de primeira ali. Boa bola. Olha o chute que é isso. Tá com moral o Gakpo, hein? E o Cartão Maranhão que fez uma faltinha antes ali, mas jogadaça. A gente tem um Haalandinho. A gente tem um Haalandinho. Que isso. Tá jogando muito. Haalandinho vai brigar de novo. Olha o chute. Ai, quase, mano. A gente tem chegada pegou. Tem uma girada bonita. Ai, vai fazer. Golaço. Foi trocando o passe bonito, Mbappé. Brabo demais. Golaço, hein? Tem que tomar cuidado pra gente não tomar um empatezinho já logo de seguida. Ai, caramba. Quase que eu errei aqui. Fala. Falta um pra empatar. O time toca quem tem a bola. Duas, três. Boa jogada. Que pesaça. Haaland. Vamos. Haalandinho. 3x1. Logo em seguida a gente marcou de novo. Cara, o Haalandinho tá jogando muito, gente. Eu lembro que outra vez que eu tirei ele. A gente teve um jogo difícil. O Haaland não encaixou muito bem no meu time. Foi um jogo muito pegado, né? Não consegui ter saído direito. Esse jogo aqui, ó. O time já tá mais encaixadinho. Tá melhor. Ele tá rendendo muito. O Gato tá jogando muito. Mas vamos botar o Eusebio aqui na frente. E vamos ver como é que vai rolar esse ataque agora com o Eusebio, Pelé e Haaland. Boa bola pro Theo. Sempre aparecendo bem. Cruzou pro Pelé. Merecia. Merecia muito. Bola chega. Boa. Lá vai ele. Lá vai o homem. Lá vai. Caramba, eu errei. Eusebio. Que isso. Eu errei com o Haaland, mas o Eusebio não perdoou. 4x1. Impressionante. Que chutaço. De novo. Pelé. Catou o goleiro. Espezaça. Vamos perigoso, né? Nossa. Rapaz, pensei que tinha que tomar o gol. Opa. Jogadaça de contra-ataque. Mendy marcando. Tira o Mendy. Boa jogada. Ai, o passo foi errado. Eu brinquei um pouquinho. Boa jogada. Tem que sair. Tem que sair com Ness. Abriu o canto. Perdeu. 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 Olha o Haalandinho de novo. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Sim. Sim. Ele desistiu, gente. Mais uma vitória aqui. Absurda. Mas vamos ser sinceros. Ele chegou bem também, cara. A gente teve uma sorte danada. Apesar de a gente ter amassado ele nas finalizações. 14 contra 6. Então, rapaziada. O draft de hoje foi esse. Pelé e Haaland juntos. Os causaram problemas. Essa é a verdade. E continuaremos em busca do Enzo Fernandes, futuro crack. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.